Ele sabe que caiu Olha lá Eles olham, devem se imaginar em cima de um desse carrinho Eu quero um carrinho desse Nunca vai bater Vai lá 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 Descobriu o Marcelo Vai ficar tonto Ela tá assustando Ela tá assustando Vem, Aline Vem, Gabriel Gabriel agora vem de outro criado Vem Vem Ela tá colocando a mão Na mamadeira Na mamadeira Vou dar mamadeira agora Ai Dodest Ν Um Duje Duque